Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento, está no ar mais um Estúdio Show Livre e hoje na edição 412 recebemos um grupo que é a nova sensação do samba brasileiro, com vocês, Opção 3. Quem está em casa está feliz, faz um coraçãozinho assim, canta junto com Opção 3. Vem, vem, vem. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos cantar juntos. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu soprei demais porque já tinha um sentimento, que por um tempo que fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu, e então resolvi arriscar. Bem, foi legal. A gente foi se conhecendo, nada mal. E logo foi se entendendo. Percebi que ela foi se apaixonando. E aí, eu vi que algo foi rodado. Eu vi que as lágrimas vão e vêm, como as ondas do mar vêm e vão. E sem querer eu fiz a mesma coisa que você, mas só agora eu fui entender. Será que um dia só vai passar, ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que você, não vai voltar e desprezando quem gosta de mim. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu soprei demais porque já tinha um sentimento, que por um tempo que fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu, e então desistiu. Foi legal, foi legal, vem. Foi legal. A gente foi se conhecendo, nada mal. E logo foi se entendendo. Percebi que ela foi se apaixonando. E aí, foi botando mais meu coração. E a saideira, vocês em casa vão cantar assim. Se entregar. Vem. Eu vi que as lágrimas vão e vem. Eu tô ouvindo vocês cantarem de casa, hein? Lindo, lindo. Tô adorando. Que você Foi entender. Será que um dia só vai passar, eu quero que seja sempre assim. Com essa alegria, com esse ambiente, com essa galera usando esse aparato geral. Opção 3, agradece o carinho assim, ó. Vem. Gosta de mim. E desprezando quem gosta de mim. Quem gostou, faz barulho em casa aí. Bate palma aí. Valeu, valeu, show livre. Ei! Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Um, que somprei. Pode descartar, doirinha, a pegada do negão é um problema.